Música Muito bem meus amigos, é um prazer enorme a gente estar aqui em Ribeirão Prito E gravando pela primeira vez nesse estúdio muito bom Eu quero parabenizar o meu amigo André pelo estúdio e pelo seu trabalho que você faz aqui Uma pessoa que faz com o coração, com atenção para os músicos, artistas que aqui fazem os seus trabalhos E a qualidade do som que o André tira aqui, eu acho que hoje no Brasil é meio difícil Porque eu tenho trabalhado em uns estúdios por aí, às vezes tem muita beleza, mas não tem qualidade E aqui tem tudo, e nós ficamos muito felizes de vir gravar esse CD Com esse meu amigo, um amigo eu falo amigo, mas pra mim é um irmão que minha mãe não me deu É o meu amigo Vandercy, Tião Lupin Nós estamos aqui produzindo um disco só de modas de viola E o som tá bonito hein gente, parabéns André